Música É este o retorno que nós queremos para as nossas iniciativas, trazer gente a boticas, mas que depois também cria alguma dinâmica. E portanto são sentimentos muito fortes o regressar, ter este sucesso com tanta gente, ter cerca de mil figurantes nos vários grupos é significativo para um Conselho como o nosso, é sinal que as pessoas estão entusiasmadas, gostam e gostam de participar, porque não há organismo, não há instituição nenhuma sozinha por si que faça este sucesso. Música Para o ano cá estaremos, se Deus quiser, com mais vontade, com mais grupos, com mais gente a participar, porque esta questão deste interregno dos dois anos levou-nos a pensar que as pessoas desmotivaram-se, não queriam participar, mas felizmente regressaram ainda bem e portanto para o ano estaremos ainda com mais força. Música 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 Música